Talvez você esteja gastando água demais. A Casa das Torneiras tem chuveiros, torneiras, aquecedores, solar e a gás, duchas higiênicas, caixa d'água, filtros, válvula hidra, reparos em geral, louças e metais sanitários, grandes marcas, grandes ofertas, ótimo atendimento. Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Santa Josefa 336-3441-0104 e 3442-2083. A Voz do Povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus, chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus, tudo de bom, felicidade. Eu devo a tanta gente, a razão do meu progresso. Hoje estou constantemente, nas paradas de sucesso. E ao cantar esta canção, tão sincera que nasceu em mim, é feliz meu coração. Sofri muito, mas venci e agradecido canto assim. A voz do povo é a voz de Deus, chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus, tudo de bom, felicidade. A voz do povo é a voz de Deus, chegou a hora da verdade. Meio dia e mais cinco minutinhos. Aqui na sexta-feira é assim, quando a doutora Priscila vem, a gente sempre extrapola um pouquinho do horário. E olha, aí ficou um monte de gente para atender. Lamento muito, peço até desculpas para as pessoas, mas não dá, gente. É muita gente para a doutora Priscila atender. Não deu tempo mesmo, não é uma vontade da gente não, viu? Então, ponto final no A Voz do Povo para estabelecer o colóquio com o Caio Bortona, que já está por aqui. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve ver em todas as plataformas. A educadora é líder em todas as plataformas. Ivan, eu deveria imaginar que você talvez completasse a frase Quando a doutora Priscila vem, eu não preciso vir. Aliás, podia ser assim, né? Às sextas-feiras você poderia ganhar uma folga. É, né? Vem só a doutora Priscila, só ela. Agora eu já estou tendo folga sábado. Só ela apresenta o programa. Folga na sexta, daqui a pouco eu já não venho mais. Ela apresenta o programa da sexta-feira e você não precisa vir, não. Você já começa o seu descanso semanal. Na quinta, minha semana vai começar na quinta. Poxa vida, que maravilha. Esse é o estado de bem-estar social que eu mais desejo. É, a doutora Priscila, com toda a sua docilidade, beleza e competência, não é? Presta um serviço de enorme relevância para o nosso público. Muito bacana. Sexta-feira que vem ela está de volta aqui. Se Deus quiser, estará sim. Tudo bem, Caio Bortolano? Tudo bem, Ivan. Ontem eu vim de verde em homenagem à Imposta do Mal Palmeiras. Hoje eu vim de preto em homenagem ao Santos Futebol Clube, que seguiu na Taça Libertadores da América. Segue na Taça Libertadores da América. Aliás, é o Botafogo do Rio, que belíssima campanha do Botafogo do Rio. Também. Também segue. Também segue. São três os brasileiros que restaram, né? E o Grêmio e o Porto Alegre. O Grêmio e o Botafogo vão se enfrentar. Aí morre um brasileiro. Aí morre o Botafogo, né? É, pelo... Se bem que o Botafogo do Campeonato da Libertadores não é o Botafogo do brasileiro. O Botafogo da Libertadores é outro Botafogo, né? Interessante isso. Mas, enfim, a tendência é que o Grêmio permaneça diante do Botafogo, né? E do outro lado, Santos e Barcelona, que eliminou o Palmeiras. E aí, e aí, os brasileiros vão se enfrentar na semifinal. Eu acredito que Grêmio e Santos. É, agora nós vamos ver o quão bom é o Barcelona, não é? É. É, vamos ver. Porque, você se lembra que o São Paulo uma vez perdeu? E o Santos também perdeu para o Onze Caldas? Não lembro do Santos perder para o Onze Caldas. O Onze Caldas foi campeão da Libertadores. Foi. Então, não descartemos o Barcelona e o Guayaquil. Afinal de contas, o Barcelona eliminou o Palmeiras. É. Pode eliminar o Santos. Pode. Pode chegar à final. Pode ser campeão. Se o Santos jogou o que jogou ontem contra o Atlético do Paraná, o Barcelona elimina o Santos. Não tem a dúvida. Mas o Santos tinha o regulamento debaixo do braço, né? Não, mas esqueça. O Santos ontem teve a sorte. Foi bafejado pela sorte. Claro, pela competência do Vanderlei, que salvou o Santos em várias oportunidades. Mas uma das conclusões do Atlético do Paraná bateu no peito do Vinícius, do zagueiro do Santos. E a outra bateu na trave. O Santos foi bafejado pela sorte ontem. Porque se o Atlético do Paraná faz um gol, amigo... Mas enfim, vamos ver. Ivan, trago aqui uma notícia que foi publicada pelo jornal Meio e Mensagem, que é o principal... Meio e Mensagem é um jornal da área publicitária. Do mercado publicitário, né? Principal veículo da área publicitária. Do mercado publicitário. Quando nós falamos aqui, eu repito tantas vezes, né? Boa tarde para você que nos ouve no AM1020, que nos ouve e vê nas plataformas digitais da educadora, no Facebook, no YouTube, no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis. Quem tem o WhatsApp no celular pode ter o aplicativo da educadora, iOS e Android. É só baixar. Não custa nada. Eu me baseio em informações como esta que eu vou trazer agora, ou como estas que eu vou trazer agora. Facebook é considerado pelos pais. Nós estamos na Semana dos Pais. Nós estamos no mês dos pais. Aliás, antecipadamente, feliz dia dos pais para você, Ivan. Muito obrigado, cara. Que é um pai tão dedicado. Muito obrigado. É um pai tão amoroso, tão caloroso, tão cuidador dos seus filhos, né? Certamente você passará um dia muito agradável. No domingo você não tem mais pai vivo, né, Ivan? Não, meu pai faleceu num domingo, eu estava trabalhando como repórter num jogo Inter e São Bento de Sorocaba. Estava fazendo um jogo Inter e São Bento de Sorocaba, acho que pela Copa Paulista, uma dessas competições assim, um domingo à tarde, lá, eu estava lá em Sorocaba, retornando de Sorocaba, foi quando eu recebi a notícia. Eu também já não tenho mais meu pai vivo já há 20 anos, né? Nem avô paterno, nem avô materno. Vou voltar a comemorar o Dia dos Pais, como se deve o dia que eu tiver o prazer, né, a dádiva de ser pai. Mas o Facebook é considerado a rede social favorita de 93% dos entrevistados da Cantar TNS. Cantar é o antigo Ibope, é a empresa que comprou, que assumiu o Instituto Ibope. O digital, Ivan, segundo a matéria, está mudando os hábitos de consumo e impactando cada vez mais na jornada de compra dos brasileiros, busca por informações de produtos, interação com marcas e para encontrar recomendações de outros consumidores, além de expressar sua própria opinião. As mídias sociais são touchpoints, cada vez mais importantes nesta jornada, afirmou a vice-presidente de Client Service da Cantar TNS. Aqui cortou o nome dela, mas eu vou encontrar o nome dela para depois dizer. 84% dos entrevistados passam uma média de 2 horas e meia nas redes sociais por dia. É impressionante, não é, Ivan? 8,4 ou 5 pessoas em cada 10 passam, no mínimo, ou em média, perdão, são pais, tá? Estou falando de pais e mães. Hoje tem pai e mãe, pai e pai, mãe e mãe, né? Na nova composição, na nova família. 84% dos entrevistados, que quer dizer que quase 9 em 10, passam mais, passam em média, 2 horas e meia por dia nas redes sociais. 66% dos pais ouvem música online por 1 hora e 25 minutos. Quando perguntados das atividades offline, olha só que interessante, 77% dos pais perguntados vêem TV por 2 horas e 10 minutos por dia. 56% escutam rádio e 34% leem jornais ou revistas por 20% do tempo. 84% acessam redes sociais, 2 horas e meia por dia. 66% veem vídeos por 1 hora e 25 minutos. 41%, eu me confundi na informação, escutam música online ou escutam o rádio online. Informações que vêm online. A rede social de 3 em cada 10 pais se comportam, olha que interessante, como adolescentes nas redes sociais. A rede social preferida é o Facebook, com 93%, seguida por 81% que preferem o YouTube, 44% que preferem o Twitter, 46% que preferem o Instagram, 28% que preferem o Snapchat. Não sei se dá para fazer uma somatória aí, não sei se dá para fazer essa somatória, não sei se é simples assim ou se exige alguma estatística, algum trabalho científico, técnico. Mas se você somar essa rádio com internet aí, porque são 56%, como é que é? 56% rádio. Aqui eu cito coisas interessantes, como 56% dos pais têm uma atividade offline, que quer dizer desplugado, ele não está na internet. Entre as atividades diárias dos pais brasileiros pesquisados, 77% veem a televisão tradicional, 56% ouvem rádio e 34% leem ou jornais ou revistas. Só que 84% desses mesmos entrevistados acessam a internet, as redes sociais pela internet, todos os dias. 56%, 56% ouvem o rádio, 84% veem o Facebook, por exemplo. Mas ainda ouvem o rádio, ainda veem TV. É, porque a facilidade do rádio, ao contrário da TV, você não pode, quer dizer, poder até pode, né? Você colocar uma TV, você entra no seu notebook, por exemplo, ou no seu celular, que você possa dividir tela, você tem uma, entra num site para assistir um programa de TV. Mas você tem que dedicar atenção quase exclusiva àquilo, né? E você não pode fazer mais nada. E você pode navegar na internet, né? Agora, a TV, o rádio, você pode fazer, eu faço isso. Eu ligo numa emissora, eu coloco lá a emissora de rádio e estou navegando na internet. É, as novas gerações e até as mais antigas estão desenvolvendo o hábito de ser multitarefa, que é mais ou menos isso que você falou. Eu posso estar navegando na internet e ouvindo rádio ao mesmo tempo, né? Como eu posso estar fazendo a minha caminhada ou a minha corrida e ouvindo rádio? Como eu posso estar... A internet desenvolveu isso, né? Foi no computador que desenvolveu-se esse tipo de prática, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Os jovens fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é que essas pesquisas apenas comprovam, primeiro, a força em contexto da televisão e do rádio como os maiores veículos do país. O rádio chega a quase 100% dos domicílios brasileiros. É algo absolutamente impressionante. Quase em toda casa tem rádio, né? Não é em toda casa, lamentavelmente, que tem um livro, né? Lamentavelmente, não é em toda casa que tem um livro. Não é em toda casa que chega a revista ou jornal impresso. Mas a televisão e o rádio chegam a todas as casas. A televisão e o rádio são gratuitos, são portáteis. A televisão e o rádio, o rádio principalmente, a televisão sim, requer 100% da atenção de quem a consome. O rádio não. E o rádio, Ivan, é o primo mais velho da internet. Ou o irmão mais velho da internet. Então, quando nós citamos aqui que os pais pesquisados pelo Cantar, que é a nova marca do Ibope, 56%, quase 60% deles dizem ouvir rádio, 84% deles vão à internet, vão às redes sociais. E nas redes sociais, eles também se informam, Ivan. E se informam também pelos perfis, pelas páginas das emissoras de rádio, das emissoras de televisão, dos grandes jornais ou dos jornais menores, mas dos jornais e das revistas. As pessoas hoje buscam informação. É por isso que é importante estar atento, diligente até, com relação à fake news, que são as notícias falsas. No Facebook estão os veículos sérios, os veículos reconhecidamente confiáveis de imprensa. E pelo Facebook você pode se informar mais através de páginas sérias, de páginas confiáveis. Não vá acreditando em tudo que você lê. Mas essa atividade concentrada, principalmente na internet, a internet permite estar nela, na internet, e estar no rádio, e ter o rádio com imagem, como a educadora oferece para a sua audiência. E, além de tudo isso, o hábito de ouvir rádio continua arraigado nas pessoas. Ouvir rádio, rádio terrestre, rádio tradicionalmente. Muito bem. E é por isso que a educadora se tornou esta multiplataforma, não é isso? Porque esta é uma tendência que só vai ter continuidade. Exatamente. Não terá retorno. Nós temos de seguir, respeitar. Não é uma moda, né? Não, não é. Não é uma moda. É um caminho ao qual ou nós o acessamos ou a gente fica completamente defasado, né? Ou a gente acessa ou, certamente, o veículo ficará para trás, ficará defasado. O Wilson Barnino manda uma mensagem aqui. E vocês não vão brigar hoje? Ele pergunta. Ai, meu Deus do céu. Ele quer que... Fighting! Fighting! Ele quer briga? Ele quer briga. Ele quer sangue. O Wilson Barnino deve ser aquele espectador da Fórmula 1 que... Você é pai, eu ainda não. Não é dia de brigar. Ele assiste Fórmula 1 para ver os acidentes. Tem acidente? Ah, então eu não gostei dessa prova aí. Hoje não tem, não. Aliás, o Nelson Piquet deu uma declaração certa vez, né? Que as pessoas que viam o Grande Prêmio de Indianápolis, né? As 500 milhas de Indianápolis, iam ao autódromo com essa expectativa de ver acidentes, não é? De ver alguém morrer. É, ou de se machucar, ou pelo menos um acidente daqueles impressionantes, mas que ninguém se machuca, né? É, não, não tem a dúvida que deve ter gente que tenha esse tipo de pensamento, né? Mórbido, né? É, na Roma Antiga as pessoas iam ao Coliseu para ver o leão comer, devorar o cristão, né? É, para ver um gladiador matar o outro. Pão e circo, aliás, essa teoria, essa tese, né? Vem de lá, né? Pão e circo, dê pão e circo ao povo. O UFC, que é aquela Ultimate Fighting Championship, eu acho que é isso, do MMA, eu acho aquilo de uma selvageria brutal, né? O lutador dá socos e pontapés e dá ajoelhada na cabeça do outro, mas aquilo é um sucesso mundial. E por quê? Porque é um esporte? Porque é um público? Porque tem uma plasticidade maravilhosa? Não, porque as pessoas querem ver. Consumir isso. Querem consumir essa violência bárbara e absurda, né? Ah, mas aquilo tem muito treinamento. Eu acho que tem. Tem muita técnica? Eu também acho que tem. Mas é de uma violência brutal, né? Nós estávamos fora do ar agora há pouco, quando você chegava aqui, antes da gente entrar no ar para o Coloque, nós estávamos falando dessa coisa da natureza humana, que isso, a natureza... Por que a gente come carne hoje? Porque a gente comia carne no passado, né? Comemos até carne crua, não é? O homem vivia no início da vida do homem, ele era um caçador. Comia carne. Depois que ele foi parar, deixar de ser nômade, né? Parar num lugar e se dedicar à lavoura. Então, a natureza do homem já vem de lá, da Roma Antiga, dos tempos antigos, né? Essa coisa do pão em circo. Pão em circo que um assessor, um presidente da República dos Estados Unidos, um candidato presidente da República dos Estados Unidos, uma vez traduziu para a seguinte frase. É a economia estúpido. A economia estúpido é a mesma coisa que pão em circo, né? Porque se você dá para o povo uma alimentação, a condição dele se alimentar bem e dele se divertir, acabou. Pronto. Acabou. Você está eleito. Não é isso? Curioso, né? Como as coisas ainda hoje são assim, né? São as mesmas coisas de antigamente, né? Aliás, é bíblico isso, né? Não é nada de novo debaixo do sol, não é isso? Não é assim que fala na Bíblia? Não é nada de novo debaixo do sol? Do lado de cá do Equador? É. Como disse o poeta, é assim. A gente continua vivendo a mesma coisa. Pois é, Ivan. E em Brasília estão querendo aprovar o Distritão. É. Já aprovaram, isso vai passar sem dúvida, 3.600 de financiamento público de campanha. Eles sempre dão um jeito, né? Quem vai pagar as campanhas é o contribuinte, 3 bilhões e 600 milhões de reais para os políticos pagos por nós, otários, para que eles façam as suas campanhas a cada dois anos. Então, em tese, isso aí funciona assim. Vamos fazer o financiamento público das campanhas, não é? Para que os políticos, as empresas não financiem os políticos e depois cobrem a fatura, como a gente está vendo aí, né? Para acabar com a prática nefasta do Caixa 2, da propina, do propinoduto. Só que o que estão dizendo... Da compra, do lobby, da compra dos políticos em troca de favores. Só que o que estão falando lá em Brasília é que o Caixa 2 vai continuar. É óbvio que vai. O Caixa 2, eles vão arrumar um jeito, vão se aprimorar, não é? Vão inovar e arrumar um meio de driblar a justiça, mais uma vez, a fiscalização da justiça eleitoral, não é isso? E vão injetar dinheiro, sim, Caixa 2 nas campanhas. Com financiamento público de campanha, acaba, ou deveria acabar pelo menos, a prática do financiamento privado das campanhas, não é isso? Essa é a ideia. Aqui está proibido, né? Aqui está proibido. Só a pessoa física pode doar, né? Mas a pessoa física pode doar, né? Sim, a pessoa... Então, aí nós saímos atrás de... Nós saímos atrás de... Ô, meu Deus, CNPJ da empresa. Nós saímos atrás de CPFs, né? CPFs. Nós saímos atrás de CPFs de pessoas que... Não é porque o CNPJ não pode mais doar, né? Agora, os CPFs podem... Eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito. Você pode ter certeza que vão dar um jeito. É o que estão esperando, né? O que acontece nesse país é o seguinte. O camarada pega a esposa o traindo, na sua própria casa, no seu próprio quarto, e ele vende a cama. Ele fica com a mulher e vende a cama. Não é isso? O que acontece nesse país é... O prefeito não consegue dar conta de garantir a segurança da rodoviária de Limeira. O que é que ele faz? Ele fecha a rodoviária. É. Né? É. Agora, os políticos indiciados, aqueles que já viraram réus, mas que são muito famosos e sabem que têm o potencial maravilhoso de receber votos, votam pelo distritão, que quer dizer o seguinte, ganha a eleição aquele que tiver mais votos. Você sabe que eu acho até que numa eleição hoje chamada proporcional, não majoritária, como a eleição para vereador, isso deveria valer. Porque as diferenças são muito pequenas, né? Se você considerar que Limeira teve mais de 400 candidatos na última eleição. A diferença entre um e outro é muito pequena. A Maraíza, por exemplo, filha do saudoso Memal, não foi eleita por questão de menos de 100 votos. Eu posso citar o exemplo do Bruno, meu irmão. Ele ficou na suplência do PMDB. Ele foi o 13º candidato com mais votos aqui em Nimeira. Então, mas acontece que nós temos... Entre 400, ele foi o 13º com mais votos e não assumiu. Assumiram, né? Por conta do tal quociente ou coeficiente, eu sempre me confundo, eleitoral, não sei o que é correto. Assumiram candidatos. O Bruno teve quase 1.800 votos e assumiram, grosseiramente falando, Os candidatos com 700 votos, com 800 votos, isso não me parece lá muito correto, mas a diferença é muito menor se a gente considerar, por exemplo, a votação de um Tiririco, a votação de um Paulo Maruf, ou dos políticos lá do Norte e do Nordeste. Mas me parece muito... Mas me parece, salvo o melhor juízo, diria o advogado, hoje em dia do advogado, diria o advogado, o SMJ, salvo o melhor juízo, me parece mais correto o camarada se eleger pelo número de votos. Quem tem mais votos, se elege. Não aquela coisa que nós vimos aí em várias eleições, não só na última, mas o do Tiririca que você citou, né? Tiririca teve um milhão de votos e levou meia dúzia com ele, inclusive, Miguel Lombardo. Certo? Me parece mais correto, salvo o melhor juízo, me parece mais correto que se acabe essa coligação e quem tenha mais votos dentro da sua legenda que seja eleito e pronto, acabou. Agora, o problema... Mas aí tem a possibilidade do distrital misto, né? O problema é que... Me parece mais correto. Porque aí, quem tiver mais votos naquela região, né? As regiões garantem representatividade, né? Isso copa depois, não é isso? Agora vai ficar o distritão aí, né? Agora, o que é lamentável é que nós temos... Quantos partidos? 32? Para mais? Temos mais, temos quase 40. Quase 40 partidos, meu Deus do céu. Aí vira um... Vira uma suruba. É, o que vai acontecer é o seguinte, com o distritão, Limeira não terá mesmo deputado, nem estadual, nem federal. Porque Limeira não tem um político, a não ser que a cidade inteira decida lançar apenas, não é? Faça-se um grande esforço e decida se lançar apenas um candidato a deputado estadual e apenas um candidato a deputado federal. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Pela fogueira das vaidades, né? Por que que o candidato é o Ivan e não sou eu? Né? Por que o candidato é o Caio e não é o Ivan? Porque o interesse não é coletivo, o interesse é pessoal. Exatamente. Né? Então nós ficamos, nós ficamos no mato sem cachorro, né? Porque é muito provável que na próxima eleição, aprovado o Distritão, o Tiririca ganhe novamente a eleição, mas não leve com ele os cinco ou seis que ele levou por conta do coeficiente eleitoral, né? Sim. E aí não vai levar o Miguel Lombardi. Porque imagina-se o seguinte, o Miguel Lombardi teve trinta e poucos mil votos. Quantos votos vai ter na eleição no ano que vem? O dobro disso? Não. Cinquenta mil? Sessenta mil? Não. Não, por quê? Vão ser votos insuficientes para ele se eleger. Pelo Distritão, pela regra do Distritão, né? Mas, em compensação, Tiririca volta, Sérgio Reis volta, Russomano volta, quem mais? As figuras conhecidas, né? Os mais conhecidos. Os candidatos de 150, 200, 250 mil votos, esses voltam. Aqueles que têm apoio de igreja. Exatamente. Esses vão deitar e rolar nesse negócio aí. Você sabe que o Bolsonaro é deputado pelo Rio de Janeiro, né? Mas ele tem um filho que é deputado por São Paulo e outro que é vereador do Rio de Janeiro. Então, os filhos do Bolsonaro, esses voltam, voltam, perdão, por qualquer Estado. Por qualquer Estado. Bolsonaro que vai sair candidato a presidente. Pois é, mas os filhos dele, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, voltam e voltam muito bem votados. Sim, com certeza. Com certeza. Um é vereador? É vereador do Rio e o outro é deputado por São Paulo. Deputado federal por São Paulo. O vereador do Rio pode ser candidato a deputado também que vai se eleger. Então, nós estamos assistindo essas coisas acontecerem lá em Brasília. Passou o distritão. Mas, então, mas isso está acontecendo porque quem está fazendo a reforma, aí é que está o negócio. Esse que é o problema da reforma feita. O Brasil faz reforma, o Brasil faz revolução para não mudar nada, para deixar tudo como está. o Brasil é o país que muda para deixar tudo como está. Sempre foi assim. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Mudou-se, tirou-se a Dilma para quê? Para melhorar? Não, tirou-se a Dilma para deixar tudo como estava. Foi assim, é assim no Brasil a vida inteira. Eles estão fazendo uma reforma, Caio, eles estão fazendo uma reforma, quem? Os interessados na reforma. Os caras vão ser afetados pela reforma. Essa reforma não podia ser feita exclusivamente por eles. Essa reforma tinha que ser discutida com a sociedade. Nós tínhamos que ter criado um organismo, um grupo de trabalho que envolvesse a sociedade civil e a sociedade civil em determinado momento dissesse assim, não, pera um pouquinho, isso aí não, pô. Isso aí que vocês estão querendo, não. Os representantes da sociedade civil se colocassem contra uma tentativa de permanecer, deixar tudo como está, que é o que eles estão fazendo. O Congresso, a análise que está sendo feita é o seguinte, o próximo Congresso será pior do que este. Porque os poderosos será pior do que este. Os poderosos, aqueles que já mandam, não, não estou falando do baixo clero, não, em Brasília, estou falando daqueles que já mandam na casa, deram um jeito, ou estão tentando dar um jeito, de voltar legitimados pelo voto. Mas isso, isso eu falei aqui num colóquio, teve um colóquio aqui que nós fizemos aqui que eu falei exatamente... E aumentar o próprio poder, né? Eu falei exatamente isso. Nós estamos discutindo, o Brasil só fala no Lula, é o Lula, é o Lula, é o Lula, e quem vai disputar com o Lula? Gente, presta atenção, presta atenção no Congresso que nós vamos eleger, porque você vota no cara mais sério do mundo, você elege, nós vamos eleger, o cara mais sério do mundo, o cara mais honesto do mundo, o cara mais correto do mundo para ser o presidente da República, não é o mais correto brasileiro, é o mais correto do mundo para ser o presidente brasileiro. Aí você bota aquele Congresso filho de uma mãe ali, para o cara chegar lá e os caras falarem assim, ou dá ou desce, nego. É o que vai acontecer. E eles legitimam o próprio poder, porque imagina uma coisa, com o voto distrital, o Tiririca sabe que não precisa sair de casa para ser eleito. Nós moramos no Brasil, né? E o brasileiro vota, um milhão de brasileiros vão votar no Tiririca. Aí, aquele candidato que sabe que vai ter 25, 30 mil votos, 40 mil votos, desanima. Nem candidato é. Pega o jornal. Então, o número de candidatos diminui também. Você está com a Folha aí? É a Folha de hoje que está falando que o Centrão vai cobrar mais caro agora. É capaz que o... Eu li isso, acho que foi na Folha. Pode vir uma nova denúncia contra o Temer e vai ficar mais caro para ele. Porque o Centrão já está cobrando. Se não der para nós, mais isso, mais aquilo, a denúncia vai passar. É assim que funciona. É toma lá, dá cá. É o dá, o desce. Então, nós corremos o risco de eleger o candidato mais honesto do mundo para a Presidente da República e botar as feras todas em volta dele. Eleger um Congresso filho da mãe para botar todas essas feras para chegar nele e falar assim, amigo, o dá ou desce. Ou você faz o jogo ou a gente derruba. A gente já aprendeu a fazer o impeachment. A gente impeach você. É assim que vai funcionar. Bom final de semana do Dia dos Pais, Ivan. Para você também, cara. Uma semana muito feliz para você. E em seu nome, aproveito para antecipadamente parabenizar a todos os pais nessa data tão bonita que alguém pode até dizer ah, mas é comercial. É comercial, coisa nenhuma. É o dia de celebrar os pais. Como é linda a data em que nós celebramos as mães. Como é linda a data em que nós celebramos os avós. Como é linda a data em que nós celebramos os namorados. Mesmo que tenha um viés comercial. todo dia é dia dos pais, né? Mas nesse domingo a família vai ter a oportunidade de estar reunida para abraçar e para beijar o seu pai. Então, em seu nome, um final de semana muito feliz. Sobretudo a todos os pais do Brasil que nos ouvem e veem agora. Os mais novos e os que são pais há mais tempo, como é o seu caso, que logo, logo vai ser avô. Vai ser bi-pai. Pai e avô. Tá certo, Caio. Agradeço e desejo o mesmo também. Em breve você será pai também. Amém. Aí você vai fazer parte desse clube aqui também. Tá certo? Até segundo, Ivan. Um abraço. Boa tarde Educadora E aí E aí E aí E aí